Diabetes e câncer Tem rotas fisiopatológicas Parecidas E cada vez mais a ciência vai mostrando que Por que? Ah, existe uma correlação Entre diabetes e câncer Muitas pessoas que tem diabetes desenvolvem câncer Aí você vai analisar Vai encontrando bases comuns Aí você vai analisar Depressão Depressão não tem nada a ver É neurotransmissor, é cérebro, etc E quando você vai Olhar por essa ótica que nós estamos olhando A gente vai chegando em bases comuns O nome dessa palestra parece Presunçoso Já que o câncer é a doença Que desafia a medicina É a doença que mais Gera O impulso de pesquisa De saber qual é a causa dela De saber qual é o melhor tratamento De descobrir um novo quimioterápico De descobrir uma nova terapia Quando eu fiz a A residência de cirurgia aqui em Brasília Eu fiz residência de cirurgia no HUB Aqui no Hospital Universitário de Brasília Uma residência muito boa Logo depois dela eu passei na prova do Colégio Brasília de Cirurgiões Eu fiz essa faculdade E eu reparava naquela época A cirurgia de câncer era mutilação Eram grandes mutilações A gente tinha até um dizer que era Grandes cirurgiões Grandes incisões Quero dizer da época Quanto melhor fosse o cirurgião Mais ele abria um talho Para tirar aquela massa toda E tudo aquilo Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade Câncer Uma doença que nos ensina a viver Não é um título presunçoso Vocês vão ver porquê Quando nós queremos nos prevenir de câncer Nós precisamos mudar a nossa vida Para prevenir o câncer E se o câncer nos tocou Eu uso uma frase que eu aprendi no Rio de Janeiro É o toque de Deus É o dedo de Deus A gente não deve viver como uma coisa negativa A gente deve viver como um desafio Um grande desafio Que nós fomos chamados Para responder a esse desafio Então essas manobras que eu vou falar aqui hoje São muito importantes Para que a pessoa Em primeiro lugar Mantenha uma qualidade de vida boa Uma expectativa de vida boa E que obviamente Desde Hipócrates Todos nós que somos médicos Desde Hipócrates queremos curar É o objetivo Do médico É a cura Mas desde que ele fez medicina Há dois mil e quatrocentos anos atrás Ele já dizia a seguinte frase O médico cura às vezes Melhora muitas E conforta sempre Isso era a visão dele Ele sabia que também Desde aquela época Eles tinham doenças que Tinham a evolução Que não era favorável Mas cumpria ao médico Confortar e acompanhar Aquelas pessoas Então eu acredito Que nós possamos cada vez mais Entender isso Enquanto a gente Conforta o próximo Quando a gente traz informações Que são evolutivas Para aquela pessoa Informações que essa pessoa Vai usar Para melhorar O seu estado de alma A gente pode Não estar sabendo Mas a gente está contribuindo Até para a reversão Daquele câncer Até para a cura do câncer Agradecendo desde já O Adriano O Semente Nativa Que é o Adriano E a Ana Paula O Adriano já tem O curso dele O Semente Nativa Oferece cursos Quem quiser aprender Se aproximar mais Da alimentação viva Procure o Adriano Aqui quando acabar A nossa conversa Bom Essa é a minha trajetória No mini currículo E aqui dizendo Que o câncer Me ensina a viver Quando nós começamos A entender Que precisamos Mexer com a nossa Fisiologia Mudar o padrão Da nossa célula Mudar a maneira Com que nós estamos Tratando a nossa célula Que o câncer É uma doença da célula É a célula Que fica doente É o DNA Dessa célula Que passa Por uma transformação E Começa a responder A um outro estímulo Que não é mais O estímulo Do corpo Como um todo Então precisamos mudar A fisiologia Da nossa célula E precisamos mudar A fisiologia Da nossa consciência Também É importante os dois Um não pode ser Separado do outro Os melhores resultados São a integração Desses dois A Maia não está aqui Agradecendo a Maia Também Que é a minha A minha companheira Minha colega de trabalho Em todos os âmbitos Publicamos juntos Escrevemos juntos Trabalhamos juntos E vamos iniciar Um programa de televisão Novo agora Na Chefe TV Uma televisão Por internet E nesse programa Nós estamos gravando Os programas padrão Inclusive já estamos Interessados Em treinar Os que nós chamamos De novos agentes De saúde Quem quiser daqui Também nos procurar Para saber o que é O novo agente De saúde Ah eu quero ser Um novo agente De saúde Então Vem procurar As instruções Com a gente Que a gente vai voltar Para Brasília Para dar o curso Dos novos agentes De saúde Ganha dinheiro Viu Ganha dinheiro De uma boa Ganha direitinho Dá para viver bem Bom Aqui está a Universidade De Brasília Meu doutorado Na Alemanha Fui professor Durante 10 anos De fisiologia Neurocardiobascular E respiratória O que aprendi Muito Sabe Que a gente Que é professor A gente aprende muito Aprendi inclusive Que eu fiz fisiologia Na faculdade Só para passar de ano É como a gente Normalmente faz fisiologia Aprendendo alguma coisa Depois vem aquela matéria Chamada Farmacologia E arrasa com a fisiologia Porque vem um remédio Alopático E ele vai fazer Tudo que a fisiologia Faria Você aprende Que a fisiologia Só serve para você Entender o funcionamento Do remédio alopático Isso Não estou criticando A Universidade de Brasília Mas eu aprendi assim E descobri Sendo um professor Universitário Que a coisa Continua a mesma O aluno Faz a fisiologia Dizendo Ai, lei de Poaselli Meu Deus do céu Eles decoram A lei de Poaselli Fazem a prova Depois que acabou Ninguém lembra mais O que era aquilo E no nosso curso Bases fisiológicas A gente vive A lei de Poaselli Com canudinho Com suco de manga E com água de coco Você entende Uma lei fisiológica Então a gente tem técnicas De ensino Também Para a pessoa Que quer entender Medicina Usando Artifícios simples Simplificando Aqui está a nossa Trajetória de trabalho E cumpre-me dizer Que eu estou muito honrado Fomos convidados Pela Secretaria De Botucatu Secretaria de Saúde De Botucatu Conhece essa cidade De São Paulo É uma cidade Importantíssima Tem universidade Tem enorme Grande quantidade De cursos técnicos Universidade que guarda A Botucatu É onde está A associação Biodinâmica Do Brasil É a origem Da agricultura Biodinâmica No Brasil É Botucatu Quer dizer Uma cidade chave Acabou de aceitar O modelo biogênico Então vamos começar lá Esse é meu livro Tem algum deles aí Esse livro Foi escrito em 2004 Eu pretendo Não mudar ele Eu vou fazer Uma revisão Agora dele Ninguém acreditava nele O único cara Que acreditou nele Foi o diretor Da universidade O restante Todo mundo dizia Isso aí Conversa afiada Médico na cozinha Que palhaçada Ainda dizia Fazer um pouco E realmente O livro mostrou Que teve um fôlego Aí O próprio Editor Alaude Ficou bem impressionado Que o livro Vem de bem Eu venho levando A mensagem viva Desse livro Adiante E ao levar A mensagem viva As pessoas Passando Porque muitas Muitas famílias Estão passando Pelas mudanças Eles vão fazendo O famoso Boca a boca Compre esse livro Leia esse livro Então por isso Que aconteceu isso aí No meu doutorado Gente Eu fui formado Dentro da mais alta Tecnologia Que vocês puderem imaginar Eu estudava drogas Que até hoje Ainda são vanguarda Na época Que eu trabalhei aqui Eu estudei anticorpos Monoclonais Para evitar Rejeição de transplante A gente estudava A interação Leocócito e endotélio Para ver se aquele anticorpo Monoclonal Tinha de fato Uma atividade No endotélio E etc Só que a gente Acabava de fazer o estudo E ia comer bolachinha Ou e ia tomar Um refrigerante Era comum Eu participava De congressos Em toda a Europa E eu na época A gente não notava Essa Essa ambiguidade Então eu estava Junto com os alemães Então eu estava Sempre ali Naquela frente De alto nível Mas era engraçado A gente falava Olha aqui Acabamos de provar Que esse anticorpo Monoclonal É efetivo Contra Adesão leucocitária E previne O infarto agudo Do miocárdio Aí acabava A gente ia comer Salgadinho Salsicha Etc Etc Tudo De alimentação Que provocava Essas alterações E Provem Não tenham dúvida Que até hoje Embora Pode ser Que as técnicas De microscopia Tenham avançado Mais ainda Mas muitos médicos Ainda estão Com o mesmo Coffee break Assim como nós Fazemos aniversário Para as nossas crianças E a gente leva Os alimentos Mais letais Que existem Para comemorar O dia que a criança Da gente nasceu Alimentos que fazem Mal Para a nossa célula Alimentos que fazem Mal Para a nossa alma A gente oferece A gente oferece Esses alimentos Para as crianças No dia do aniversário Delas Então É por isso Que eu estou aqui É por isso Que o lugar de médico Na cozinha É uma forma De dizer O alimento É o verdadeiro medicamento Só que tem Uma outra mensagem Embutida nisso A mensagem Embutida é A grande mudança É cultural O grande impacto Do nosso trabalho É Mexer Com um dos aspectos Culturais Mais arraigados Na história Do homem Que é culinária É o que eu como É o que meu pai comia É o que a minha família Italiana Comia Ou é o que a minha família Goiana comia É o que a minha família Mineira comia Então a gente tem Aquela herança E quando alguém vem dizer Que aquilo está tudo errado Tudo errado eu não digo A gente nunca diz Que está tudo errado Mas que existem Aberrações Nesse tipo de alimentação Que as pessoas Precisam mudar Aí você esbarra Em um obstáculo Cultural Imenso Quando eu falo Em aberração Eu digo assim Eu fui criado Comendo carne Com doce de leite Porque eu sou filho De gaúcho Era carne Doce de leite Isso não é Alimento Saudável Nem aqui Em lugar nenhum Meu pai É diabético Está morando aqui Em Brasília Com diabetes Avançado Fez AVC É hipertenso Meu avô O pai dele Era diabético Hipertenso Fez AVC E eu sou filho Dessa geração Não tenho nem diabetes Nem hipertensão E nem vou ter AVC Espero E as medições Vão dizendo Exatamente isso Que eu quebrei Essa corrente Familiar Então até a tal Pré-disposição genética Amanhã Eu vou falar um pouco Mais disso Vou falar amanhã Sobre epigenética A pré-disposição genética Caiu como conceito Não existe mais isso A minha mãe Teve câncer de mama Eu vou ter Não vai ter Se você não quiser Ter câncer de mama A gente vai mostrar aqui Você não vai ter câncer de mama Bom Também O que eu gosto de falar Eu trouxe esses dados Da Alemanha Eu tive ano passado lá Busquei a bibliografia Na própria Alemanha E trouxe esses dados Na Alemanha Existe uma grande vitória Contra o câncer A vitória é da tecnologia Ou seja O que que está A grande virada do câncer É o diagnóstico precoce Métodos sensíveis de diagnóstico Diagnosticar uma lesão Quando ela ainda tem Um centímetro Um minômetro de diâmetro Né Diagnosticar Então você tem a geneterapia A nano Essa aqui é a questão de terapias Né Mas você tem métodos diagnósticos Extremamente acurados E aí vem as terapias Terapia gênica Nanoterapia Utilização de moléculas Que atuam Diretamente sobre o tumor Terapia laser Esse cirurgião Robô cirurgião Da Vinci É um robô Já fez não sei Quantas mil cirurgias Ele atua Em conjunto Com o tomó Os métodos de diagnóstico Ele vai lá Precisamente Retira Faz Injeções E etc E as cirurgias Minimamente invasivas Essa é a realidade Do tratamento do câncer Hoje Então eu tenho que dizer Ah eu vim aqui Para falar contra a medicina Absolutamente não A medicina Está dando passos Gigantescos Na resolução do câncer Tecnologia avançando Três a quatro mulheres Três em quatro mulheres Na Alemanha Já não tiram mais o seio Quando tem câncer de mama 57 mil casos ao ano E há uma redução Quer dizer Uma taxa de mortalidade Muito baixa Em relação a outros países A Alemanha Cota com 500 centros De tratamento De câncer Certificados E eles conseguem Homogeneizá-la Isso é uma grande Homogeneidade De tratamento E obviamente Grande disponibilidade De elementos Quimioterápicos Avançados Enfim Lá De certa maneira O câncer Está bem monitorado Ou seja Isso gera A alta taxa De sobrevivência Ou seja O homem Está conseguindo De certa maneira Então essa é a primeira coisa Que a gente tem que saber Temos que ter confiança Temos que ter cuidado Falar um pouco Da prevenção Sem que as mulheres Procurarem saber O que está acontecendo Com elas Na mama Eu não preciso falar isso aqui Acho que todo mundo Está bem consciente Os homens Com a próstata Ou seja Fazer o check-up Procurar saber O que está acontecendo E esse foi o esquema Que eu trouxe Para tentar explicar Para vocês Que pelo menos Do aspecto físico Ou fisiológico O câncer É uma doença Que começa Na célula E nos seus envoltórios Para que o câncer Para que o câncer Seja ativado É necessário Que nós forcemos O corpo A modificar a célula Nós temos que fazer Força Porque O corpo Trabalha E é importante A mensagem Eu não sei Quantos daqui Estão vivendo A experiência do câncer Mas saibam De uma coisa Que eu já vou dizer Antes de começar Esses detalhes aqui O seu corpo Agora está trabalhando Para destruir Esse câncer O corpo Trabalha Constantemente E o tempo todo Está trabalhando Para que aquele câncer Seja dominado Um livro Que eu trouxe Da Alemanha Está ali Chamado aqui O câncer Não é uma doença O câncer É um mecanismo De sobrevivência Do corpo É um pouco disso Que eu vou falar aqui O câncer Ele é uma forma Que o corpo Lança a mão De trabalhar Com essas condições Que nós geramos Condições anormais Porque se nós Conseguimos melhorar A fisiologia Do nosso corpo Nós estaremos Dando um grande Reforço Para que o corpo Possa Ele próprio Fazer o trabalho De remover o câncer Nesse livro É uma referência Do Reino Unido De um trabalho De autópsias Feito Que encontrou Uma incidência De 70% De cânceres Não diagnosticados Em autópsias Ou seja Muita gente Não tem diagnóstico De câncer Vive com aquele câncer A vida inteira Sem saber Que ele tem Morre Por outra causa E quando faz Autópsia Encontra Um tipo de câncer Um estudo recente Que mostra exatamente Que com técnicas Mais apuradas Você encontra Tecidos neoplásicos Em diferentes Órgãos do corpo Ao fazer autópsia Quer dizer Muitos de nós Já tem câncer Está convivendo com ele E não sabe E aí tem a parte crítica O autor desse livro Critica exatamente Esse fato Às vezes você estava lá Com aquela bolinha Que teu corpo Estava dominando E alguém Fica sabendo disso Em primeiro lugar Te dão aquela notícia Com aquele ar gravíssimo Praticamente Te dão a notícia Como se fosse assim Te dão um cartãozinho De uma funerária Algo assim tipo Órgão Você está com uma doença mortal Então imediatamente A pessoa que estava Com aquela doença Com a qual ela ia conviver O resto da vida dela Sob controle Ele já recebe Uma carga brutal De estresse Em volta daquilo Ele chega em casa A família está de luto Todo mundo já olha Para a pessoa dizendo Coitadinho dele Quantos dias Que ele tem aqui conosco O câncer tem muito Dessa informação pesada Em cima dele As pessoas dão um diagnóstico Assim como dizendo Olha já está feita A sua condenação E aquela pessoa Podia viver Com aquele câncerzinho Lá numa tireoide Ou em um Em uma Suprarenal Ou no rim E esse câncer Ser combatido Por ela a vida inteira E se ela aprendesse Esses métodos Existiria Grande possibilidade Do câncer Desaparecer Olhem o que diz Nesse mesmo livro Eu só não posso Dar para vocês lerem Porque ele está em alemão Krebses Kein Krankheit O câncer não é uma doença Nós temos a experiência Do David Servan Schreiber Um grande médico Canadense Que desenvolveu Um câncer de Cerebral Escreveu o livro Anticâncer Que é um livro Piramidal Na história da medicina Ele divide águas É um livro Importantíssimo Ah ele morreu de câncer Ele morreu de câncer Mas ele viveu Quinze anos Depois de um diagnóstico De um câncer Intracerebral Altamente maligno Ele teve uma sobrevida De quinze anos E segundo ele mesmo Diz Ele fala Eu Com a intenção De levar isso Para o mundo todo Comecei a fazer um agendamento De palestras Uma atrás da outra Comecei a descuidar Da alimentação Comecei a descuidar de mim E o câncer reapareceu Ele fez um livro Que ele faz O testamento dele É lindo esse livro É um testamento espiritual Que ele deixa para o mundo Para o planeta Então É muito interessante Quando a gente trata desse tema A gente tem que ter Noção clara disso Primeiro Pode ser que nós tenhamos Quem não tem diagnóstico Pode ser que tenha um câncer Dentro do seu corpo Não se assuste Ele está aí Pode ser que vocês nunca saibam Que ele está Esse cara chega a falar Que dependendo da abordagem Que você desse A um câncer Ele poderia desaparecer Como uma gripe Ele simplesmente Poderia desaparecer À medida que a pessoa Tomasse Consciência daquilo E colocasse Seu próprio corpo Em ação Para reverter aquilo Eu não vou dizer isso Com tamanha Ousadia Dessa maneira Mas eu prefiro dizer Para todos Que estão aqui Esperançosos De ouvir uma Uma mensagem É essa a mensagem O corpo de vocês É capaz De combater o câncer Sem a quimioterapia Sem a cirurgia Sem a radioterapia Até dessa maneira Ele seria capaz Ah, então eu devo largar A radioterapia A quimioterapia Não Como eu falei No primeiro slide Procurem a melhor Tecnologia possível Quem tiver recurso Procure o quimioterápico Mais avançado Procure uma forma De terapia Mais avançada Elas estão avançando Mas botem O corpo de vocês Para trabalhar Então vamos adiante Essas balotinhas Que eu coloquei Em volta da célula Isso é uma célula Tá Coloquei assim Azulzinha Para lembrar Que a nossa célula Ela é feita de água A nossa célula É banhada em água Nós somos seres aquáticos 75% do nosso corpo É água A nossa célula É isso aí mesmo Ela é sutil Ela quase não tem densidade Ela é muito leve É uma estrutura Feita de membranas Delgadas Membranas De alta complexidade A membrana celular A membrana do núcleo O DNA Quantas estruturas maravilhosas Cabem dentro De um universozinho desse Só que esse universozinho Chamado célula Ele fica banhado No nosso corpo Por uma substância Chamada interstício Que é aquela água Que fica em volta Da célula É nesse lugar Chamado interstício Que toda a história Começa Ah, não é dentro do vaso Dentro do vaso Também é o corpo todo Mas é aqui no interstício Que a gente vai definir Várias questões Que envolvem O surgimento Ou não do câncer E várias questões Que vão nos dar Autonomia E mais força Para combater A doença Estão aqui Nadando ao redor Da célula No chamado interstício Então Dentro da célula Dentro de todos Os nossos tecidos Dentro até do nosso plasma Existem essas estruturas Que a medicina Chama de plasmídeos São como se fossem Microestruturas Parecem vírus Vou tentar fazer A comparação Para vocês É como se nós Tivéssemos vírus Inativos Dentro do nosso sangue Vírus que são Benévolos Eles não causam Mal nenhum Eles fazem parte Da estrutura Viva Do nosso sistema Coloidal São partículas Envoltas Por uma membrana Microscópicas Muito menores Que uma célula Estão vendo? E que fazem parte Da nossa flora Tecidual Uau Nunca ouvi falar disso Doutor Alberto Pois é Não está no currículo Das faculdades De medicina Mas eu só posso Explicar isso No curso Mais avançado Porque existe Uma questão De divisão No início Do século XX Houve uma divisão Entre teoria do germe E teoria do terreno Biológico Aí eu deixo vocês Com curiosidade Não dá para explicar aqui Que é Só para falar isso É mais uma hora De aula Mas Essas partículas Existem Elas podem ser Vistas em microscópio O que nos leva A entender Puxa Quer dizer que a medicina Vê coisas em microscópio E não reconhece elas? Exatamente Não reconhece Poderia reconhecer Mas não reconhece A teoria do terreno Biológico Ela nos dá Uma visão Muito diferente Do que um médico A gente se compreende Numa faculdade Ela nos coloca Na responsabilidade Daquilo que está acontecendo No nosso corpo Coisa que a teoria do germe Não pode A teoria do germe É a base De toda a indústria Alopática Que nós temos hoje O que o médico Alopata Diz para você Quando você tem Uma gastrite Usa o omeprazol Mas doutor Eu tenho que fazer Uma dieta Não Você pode comer pizza Que ela jogou quente E refrigerante Usa o omeprazol Que vai parar Toda a secreção ácida Essa é a escola Da teoria do germe Ela surgiu É o seguinte Você não tem responsabilidade Nenhuma com a sua Acidez gástrica Isso é uma alteração Sua Mas o omeprazol Vai resolver tudo Então a gente tem Esse grande Matamato Biológico Que é o omeprazol É o É o Correspondente ao Glifosato na agricultura O matamato na agricultura É o omeprazol No corpo humano Você está usando uma substância Que no futuro Vai desenvolver câncer de estômago Na pessoa Nós precisamos De um estômago ácido E nós Todo médico Chegando pro seu corpo O paciente Meu estômago está com azia Ele não consegue nem acabar A palavra azia Eu já estou com um A Ele já está prescrevendo Omeprazol Toma Vai lá É assim que aconteceu Está dessa maneira E a teoria do terreno biológico Eu estou tentando Não adianta Eu queria explicá-la aqui A teoria do terreno biológico A grande característica dela É que ela nos coloca Na responsabilidade Do que está acontecendo No nosso corpo A gente pode mudar Uma secreção ácida A gente pode mudar Uma branquite A gente pode mudar Uma cólica uterina A gente pode mudar Uma enxaqueca A gente pode mudar Uma colite ulcerativa A gente pode mudar Uma doença de Crohn A gente pode mudar A depressão Mudando o nosso Terreno biológico E isso se aplica Ao câncer também Aqui está uma imagem De sangue normal Células Chamadas Glóbulos vermelhos Ou eritrócitos Arredondados Que são como tomatinhos Com a sua Estrutura lisa Alguns glóbulos Brancos juntos Aqui dizendo em inglês Sangue normal Microscópio de campo escuro Quando nós adquirimos Esse padrão alimentar Que é rico em amido Rico em pão Rico em açúcar Eu sempre digo O açúcar é doce na boca E é ácido no sangue O que é o pão? O pão é o açúcar Desculpa Gilberto Eu já sempre peço desculpas Para você Que era um dos maiores Padeiros de Brasília Mas eu sempre digo o seguinte A questão é que muita gente Tem a dieta centrada no pão Tem gente que come pão de manhã De tarde, de noite O tempo todo comendo pão Quer saber? Dieta típica De agente de saúde Do programa de saúde da família Dieta típica de enfermeira Dieta típica de cirurgião No hospital Ela não é É todo mundo beliscando Pãozinho o dia inteiro Pãozinho, pãozinho Cafezinho, doce Então essa alimentação O açúcar e o amido Reduzem o pH do nosso plasma Reduz o teu pH o suficiente Para gerar ácido lático no teu sistema Para esgotar as capacidades corporais De eliminar ácido pelo rim Pela respiração e pela pele No momento que a gente esgota A capacidade de eliminar tanto ácido Gerado pela dieta Esse ácido Esse sistema ácido Próximo slide Favorece a modificação dessas partículas Volta Adriano Que teve gente que não viu Vai de novo Viram o que aconteceu? Essas partículas que faziam parte da flora Intrínseca dos nossos tecidos E do nosso sangue Elas começam a se pleomorfizar Elas receberam a mudança do pH Que se tornou ácido E elas começam a sofrer transformações Esses plasmídeos começam a se transformar Em vírus Em bactérias E em fungos Dentro do nosso sangue Porque nós Reduzimos O nosso pH Ou Nós esgotamos A nossa possibilidade De eliminar o pH Vocês ouviram falar Aquela doença tão simples Dor na coluna Lombalgia Ah, tu com dor na coluna Você não está com dor na coluna Você está cheio de astro lático Na musculatura paravertebral Que teu corpo não consegue Eliminar Então A lombalgia É característicamente Diagnóstica De acidose corporal Ah, todo mundo tem lombalgia Por que todo mundo tem lombalgia? Porque está todo mundo Cheio de ácido no sangue O sangue está ácido Não está ácido A ponto de ir para a UTI Mas é ácido A ponto de acumular ácido Em todos os setores do corpo E isso determina Uma coisa muito pior Próximo slide Essa modificação Cria Esses parasitas Dentro do nosso sangue São parasitas Que eles começam a se alimentar Dos glóbulos vermelhos Eles começam a se alimentar De material nutritivo do plasma Eles começam a se alimentar De tudo que tem origem E como todo ser vivo Se alimenta Depois que ele se alimenta Ele faz o que? Faz co-co Então esses seres Que vivem dentro do plasma De acordo com o nosso pH Estando ácido Eles começam a fazer cocô No nosso plasma E qual é o nome do cocô do fungo? Micotoxina Exemplo de micotoxina Ácido úrico É micotoxina Ácido oxálico É micotoxina Aflatoxina É micotoxina Octratreocina É micotoxina Patulina É micotoxina Álcool É micotoxina Aldeído ácido Olha gente São quatro Falo as quatrocentas Para vocês São quatrocentas micotoxinas Que os fungos Dentro do nosso plasma São capazes de produzir E a grande parte Dessas micotoxinas São cancerígenas Elas estimulam A O surgimento do câncer Elas alteram o DNA E deixam a gente Propenso a ter câncer Só isso gera um fator Importante E que não está escrito Nos livros de medicina Os livros de medicina Falam em álcool Falam em E não está errado O álcool É o maior causador de câncer Vocês sabiam? O maior fator ligado a câncer É o álcool Porque o álcool É uma micotoxina fúngica O vinho É o cocô do fungo Da uva O saque É o cocô do fungo Do arroz A vodka É o cocô do fungo Da batata A cachaça É o cocô do fungo Da cana A cerveja É o cocô do fungo Da cevada Todas as bebidas alcoólicas Vieram de um cocô De fungo Foi algum Fumo que fez cocô E virou uma bebida Que a gente bebe E acha algum prazer nisso Tem gente que tem prazer nisso Mas é cocô de fungo Então o álcool É um enorme cancerígeno Mas nós temos muitos outros Próximo Então só para mostrar Algumas imagens No curso A gente mostra Vídeo Tá? E eu agora Finalmente estou comprando Meu microscópio Depois de tantos anos Para ter as imagens Ao vivo Durante o curso É só furar o dedinho Se furar o dedinho Vê tudo isso aí no sangue Aqui estamos Com a caminhada Tá? Estamos evoluindo Com uma série de alterações Começamos com amido e açúcar Que fazem parte Da dieta contemporânea De todo mundo Que está aqui Quase todo mundo Que está aqui Come muito açúcar E come muito amido Porque somos brasileiros Somos aqui mineiros Ovoianos Moramos em Brasília Então temos esse hábito Então Se nós temos esse hábito Estamos promovendo Acidez no nosso plástico Agora aparece um outro fator Que é A multiplicação Desses fatores Eles vão se multiplicando Próximo Quando você está com aquele Fungo no pé O pé de atleta Ah é Porque tem um fungo no pé Não tem fungo no pé Pé de atleta Micose na pele Mulheres com candidias E vaginal Tudo isso é o fungo Querendo fugir Você já viu como é que Planta shiitake E shimeji Você fura um pedaço de madeira E semeia lá dentro da madeira Ele fica escondidinho lá dentro Chega uma hora que eles Pum Eles saem pra fora Esse fungo que está dentro do sangue Ele escolhe um lugar quentinho E úmido pra sair E ele sai Vai embora Vai pelo cabelo Vai pelas costas Região inguinal Pé Vagina Muitos casos de bronquite São Que você vê lá o fungo No exame de escarro Ah não O fungo não tem nada a ver com isso É o fungo que tem a ver com tudo Está cheio de fungo Pra tudo do teu lado Você está com alguma micose É porque teu sangue está cheio de fungo Não tem pra onde sair Você reverte a alimentação da pessoa Muda a alimentação da pessoa O fungo desaparece Faça um teste Faça o seguinte teste Passem o dia inteiro comendo açúcar Como um monte de doce Quem não for diabético Vocês vão ver que no final No dia seguinte Vai aparecer algum fungo em algum lugar É na hora Não demora muito não Depois você retira tudo isso O fungo desaparece Não precisa usar anistatina O fungo vai embora Se você retira açúcar e amido Outro fator importante Toda mulher diabética É comum que a mulher diabética Tenha corrimento vaginal Por a candidíase Por que? Porque a glicemia dela está alta Glicemia alta É pH baixo Glicose no sangue Açúcar é ácido Então ele baixa o pH Os fungos crescem Tem alimento pra eles Que eles se alimentam Dessa glicose aumentada E daí todo o problema Que a gente vê São apenas sintomas De um problema central Olha a quantidade de morfo Nessa amostra de sangue Isso aqui é sangue morfado Ele não está aí há três dias Não A pessoa colheu Botou na lâmina E aparece isso Artigo publicado por Agenora Álvares E Eduardo Garcia Garcia Pesquisadores que constataram Que o brasileiro está recebendo Uma carga De 5,9 litros De agrotóxicos Por cabeça Por ano Nós estamos banhados Em agrotóxicos Não apenas em agrotóxicos Nós estamos comendo Plantas quimerizadas Que são capazes De produzir proteínas fatais Para lagartas Aí a gente diz assim Ho, ho, ho É fatal para lagartas Mas para a gente não faz nada Será? Então nós temos proteínas As chamadas proteínas cry São proteínas produzidas Por essas plantas quimerizadas Essas proteínas São capazes De causar alterações Neopásicas No corpo humano O Michael Hansen Trouxe todas as alterações Que já são comprovadas Por essas proteínas Que surgem Dessas plantas Que foram transformadas Em agrotóxicos Ah não O transgênico Isso é coisa de natureba Ah, isso é coisa de implicância É coxato É coxato Esse pessoal chato Que fica dizendo Que o que tem Aquele tezinho ali Não tem nada Posso comer aquele milho Tranquilamente Sucrilhos Dê para criança Aquele milho Que mata a lagarta Quando ela come o milho Aquele milho Do sucrilhos Ainda tem a proteína cry Lá dentro Que determina alterações Imunas Determina alterações Da imogenicidade Determina alergenicidade Determina alterações Profundas Na nossa resposta imune Próximo Esse aqui Foi isso que eu coloquei Essas substâncias Esquisitas Esses metais pesados Essas substâncias Originárias Do petróleo Essas dioxinas Esses pesticidas Persistentes Hoje em dia Se encontra pesticida Na gordura De urso polar E de onde veio Como é que foi parar Na Grailândia As correntes marinhas Levaram Levaram de onde Levaram de rios Que desembocaram no mar Rios de plantações Aonde predominam Agrotóxicos No Brasil Brasil recordista Mundial Da utilização De agrotóxicos Em todo o planeta Somos nós E será que a gente Não pode contar Isso como um fator Por que que os médicos Não acreditam Que isso seja um fator Alguém aí Teve aula de toxicologia De agrotóxico Na faculdade Os médicos Que estão presentes A gente não tem Nenhum médico É passado noção De toxicologia De agrotóxicos É por isso que Quando alguém Pergunta para o médico Vem cá Eu devo comer orgânico O médico fala Isso é bombagem Pode comer isso aí Porque isso é escura E eu tenho relatos De produtores De batata Que para garantir Que a batata Chegue bem No mercado Eles aplicam fungicida Quando a batata Está na caixa Aí perguntam assim Mas você come essa batata Eu não como não De jeito nenhum Mas então Por que que você faz isso É para vender Então a mentalidade De muita gente É colocar o veneno Porque aquele produto Precisa ser vendido A consequência Daquele produto Ser vendido Temos mais um fator Que nós discutimos também Em mais profundidade Quando temos mais tempo Que é o fator Chamado Outro produto industrial Chamado Gorduras Industrializadas Hoje nós vivemos O mundo da gordura Industrializada A gordura industrializada Está em tudo Chocolate Bolacha Caramelo As pessoas que estão estudando Gastronomia Em escolas de gastronomia Aprendem na escola de gastronomia A usar gordura hidrogenada Para fazer algo melhor Está dentro do currículo Está lá Como utilizar a gordura hidrogenada Para fazer emulsificações Para fazer a consistência Do alimento ficar melhor Para que o alimento Fique conservado mais tempo Olha o que que a gordura hidrogenada Faz na célula humana Ela se interpõe Na membrana celular A gordura hidrogenada Ela se coloca Na membrana celular E sabota A membrana celular Numa rota muito comum Com o diabetes Quer dizer Muito do diabetes Tem a ver Com alterações Na membrana celular Por substâncias halógenas Substâncias estranhas Presentes na dieta E que não tem nada a ver Com a gordura do nosso corpo Mas elas por serem gorduras E por serem digeríveis Elas são digeridas como gordura São absorvidas como gordura São transportadas como gordura E são colocadas Na parede da membrana celular Como gordura Então isso aí tem uma implicação enorme Até Num componente que acompanha o diabético E acompanha a pessoa que desenvolve câncer Muitas vezes Que é o componente mental É o componente da Negatividade Da não aceitação do desafio E da entrega dos pontos Que é a depressão A pessoa Por que que A pessoa caminha Para uma depressão E por que que eu estou falando isso Porque a pessoa pode melhorar disso Se ela trocar As gorduras Que fazem parte Da dieta dela Quem quiser comer cookies Feitos de chocolate As crianças comem Só que você usa gordura Do coco Orgânica Você usa Enfim Castanhas Usa uma série de gorduras Biológicas e naturais Que compõem A membrana celular E compõem a mielina Do sistema nervoso Ajudando A redimensionar O nosso próprio Metabolismo De neurotransmissores Cerebrais Melhora a nossa condução Nervosa Melhora a nossa capacidade De formatar De neuroplasticidade Tudo isso é alterado Pelo padrão alimentar Essas gorduras Que estão no sorvete Que estão em alimentos Os mais inofensivos E principalmente alimentos Que se dão para crianças O que que é o chips? Um chips Ele Existe uma Apenas uma Uma É uma variação Da molécula do chips Fazer ele virar plástico O chips é muito próximo Do plástico Pega um chips E acende com um mosquedo Ele pega fogo O chips é um plástico E as crianças Estão aí recebendo Esse plástico Que esse plástico Vai involucrar A membrana celular De cada célula do corpo Tornando as células Enviáveis Tanto inflamação Como desidratação Aí vem um Mais um fator Mas vem cá Por que que nunca Ninguém me falou disso? Um fator Que contribui Muito Para a manutenção Da célula Neoplásica É a desidratação A gente vive Constantemente Desidratado Nós não bebemos A água Que deveríamos beber Então Ao desidratarmos O próximo slide Olha o que acontece Com a célula Ela encolhe Olha aí Você vai diminuindo A quantidade De água disponível Na matriz Intracelular Você vai Diminuindo A quantidade De água disponível Na matriz Intranuclear Onde está o DNA Você diminui A quantidade De água disponível Para a célula E a água Todos sabem Que é o veículo Sobre o qual Todas as reações Ocorrem Isso inclui Reações De transmissão Isso inclui Reações De interpretação Do DNA Erros do DNA Ocorrem Por conta De desidratação Então nós devemos E procuremos O tempo todo Nos hidratar Aumentar A quantidade De água E principalmente Eu falei Ele me deu Uma aguinha de coco Que eu agradeci Porque a água Do coco Além de dizer É mais do que Água mineral É uma água Biológica E é uma água Estruturada Essa água Estruturada Ela entra No nosso sangue Como plasma Então ela tem Uma propriedade De reidratação Do nosso sistema Totalmente diferente Do que uma água Mineral Boa Ou de uma água Filtrada A água Que vem da planta É a melhor água Para o nosso corpo Finalmente A vitamina O Próximo Que a gente aborda Próximo O estresse oxidativo Ah, mas o que eu vou fazer Eu vou tomar Comprimido de Coenzima Q Ou então Eu vou comprar Um comprimido caríssimo De vitamina tal Você pode até fazer isso Eu não chego a chegar A dizer para vocês Que isso é errado Que nós usemos Substâncias Que Todo mundo sabe Que beber clorofila Que eu tomei uma Antes de começar Quando você bebe É o extrato Da grama do trigo Você aumenta A capacidade De carreamento De oxigênio Do seu sangue Porque a clorofila Imediatamente Aproveitada A molécula Da clorofila É muito semelhante A molécula Da hemoglobina Então quem toma Um copinho De grama de trigo Por dia Está garantindo A hidratação Está garantindo A oxigenação Do seu plasma E mais Essa pequena Ervinha milagrosa Quem é que conhece Vocês não conhecem Grama do trigo? A grama do trigo É a planta Mais estudada Hoje em dia Como planta Como reino vegetal Porque a grama do trigo Está promovendo milagres Ao redor do mundo E por quê? Que além de ser Uma planta Que leva Oxigênio Para dentro do sistema Ela leva substâncias Carreadoras de oxigênio Do reino vegetal Estimula Eritropoéses Estimula O surgimento De nova hemoglobina Estimula O surgimento De novos Góbulos vermelhos E é carreadora De substâncias Antioxidantes Poderosíssimas Então É a vitamina O Então Para mostrar Para vocês É Um Um Esse estudo Essa imagem É do Gabriel Causans E eu perguntei Para ele Quando eu estive Na Argentina Com ele Eu falei Gabriel Por que você Não publicou ainda Um livro Sobre câncer Quantos casos Você tem De reversão De câncer E a única coisa Que ele fez Para mim Foi dar um sorriso Enigmático Eu entendi O sorriso Enigmático De ele Aquele sorriso Queria dizer Eu já estou Curando o câncer Mas eu não posso Publicar ainda É muito complicado Mexer com a indústria Do câncer Muito complicado Existe todo um Aparato Como a indústria Do diabetes São indústrias Todo um aparato Que envolve isso E tocar nesses assuntos E publicar um livro Ele já publicou Do diabetes Está aqui Ele enfrentou Todo esse cartel Do diabetes E publicou A cura do diabetes Pela alimentação viva E eu cheguei Para ele Com a minha sagacidade De médico E disse Vem cá Quem cura diabetes Cura câncer Ele deu aquela risadinha Enigmática Para mim Então Essa imagem Veio do livro De um dos livros dele Mostrando o câncer Enfático E um distúrbio E um distúrbio micotóxico Em uma paciente Com câncer de mama Com câncer de mama Não Com alterações Pré-neoplásicas Isso são todas Mostras de sangue As duas imagens São gotas de sangue Com grande quantidade De fundos Num aumento maior Só estou mostrando Essa imagem Para vocês memorizarem Ela Ela vai voltar Próximo Aí vem a questão Da nossa alimentação Por que orgânico E por que cru Por que alimento cru E por que alimento Probiótico Por que que nós Precisamos Nos Importar com isso Por que que o nosso Alimento tem que ser cru Ah, mas o médico Me disse que não Devo comer nada cru Ah, não Porque eu estou fazendo Um tratamento Quimioterápico A minha imunidade Diminuiu Ele proibiu De comer coisas cruas Olha só o que diz Sabe por que Que existe um paradigma Antigo Que acha que no alimento Cru vai ter ameba Que vai ter bactéria Que vai ter coisa errada Quando é exatamente O contrário Observem o que Qual é o efeito Do cozimento Seria eliminar a bactéria Aí a gente cozinha Para eliminar a bactéria Próximo slide Só que após a gente cozinhar Existe um crescimento Acelerado de bactéria Por que? O que que a bactéria Está fazendo Num determinado alimento Ela está Ali para O alimento Entrou em degeneração A bactéria está lá Para fazer o processo Que ela foi chamada A bactéria está Sobre as substâncias Que estão degenerando Próximo slide Olha a quantidade De Bactérias Por xícara de mel 5 milhões de bactérias Numa xícara de mel Próximo 5 milhões de bactérias Por uma xícara de leite Próximo 7 milhões de bactérias Em uma dose de manteiga Em 100 gramas Uma xícara de manteiga Próximo 37 milhões de bactérias Por ovo Próximo 100 milhões de bactérias Patogênicas Eu estou falando Bactérias que causam Doença humana 100 milhões de bactérias Por porção de queijo Próximo 225 milhões de bactérias Por porção de sorvete Próximo 336 milhões de bactérias Por porção De carne Frango Ou peixe A peixinha é saudável Saudável Próximo Um prato Aquilo Não um prato aqui Do bubo No bubo E tem muita culinária viva Muito alimento sendo feito Mas vocês vão comer Num restaurante Self-service Que foi feito Às 10 da manhã E vocês vão comer Uma da tarde A loja tem 3 horas Que foi preparada Você pode encontrar Até 1 bilhão De bactérias patogênicas Em um prato Aquilo Então para lembrar Então aonde estão As bactérias Nos alimentos Que foram cozidos Aí o médico diz Coma tudo que for cozido E não coma nada Que for cru Próxima imagem Você pega um prato Vegano Um prato vegetariano Cru Completo Como eu comi hoje No meu almoço Eu vou ter 500 indivíduos Bacterianos apenas Comparados com 1 bilhão de bactérias Ou seja Existe bactéria Em toda parte É normal que tenham bactérias Mas a gente tem que lembrar Quando a gente cozinha o prato A gente está aumentando A carga bacteriana Patogênica Naquele prato E isso precisa vir à tona Isso é um assunto grave É um assunto sério Eu acho grave O médico dizer Então para de tomar Esse suco Que esse Esse pessoal maluco Passou para você Você está fazendo Quimioterapia Se você tomar Esse suco Você pode ter uma meba E a sua imunidade Vai cair Tome antibióticos Esse é um paradigma Médico de tratamento De quimioterapia Por favor Eu não estou criticando Eu só estou dizendo A verdade A gente precisa mudar isso Porque a informação Que está dando aqui É científica Isso aqui é publicação médica Informação científica Que tem que chegar Ao currículo acadêmico É por isso que eu criei Um curso de extensão É importante que os médicos Assistam a essas informações E digam Peraí Tem que mudar alguma coisa Não é por aí E o que você perde Quando cozinha? Você perde 50% Da proteína Daquele alimento Quando cozinha Ela desnatura Proteína desnaturando E vira açúcar Viu? A proteína vira açúcar Quando desnatura 60% 70% Da disponibilidade De vitaminas E minerais 72% Da biotina Próximo 80% Da vitamina C Vai embora Com cozimento Olha a B12 Próximo Ácido fólico O ácido fólico Pode ser considerado Um dos maiores Anticâncer O ácido fólico É descrito Há décadas Como substância Que presente Em uma determinada população Ocorre baixíssima incidência De câncer Por que? O ácido fólico É um corretor Das transcrições Do DNA Quando ocorre um erro No DNA Quem corrige É o ácido fólico Então populações Que tem grande Que se alimenta De grande quantidade De vegetais Tem baixíssima incidência De câncer Por conta do ácido fólico E olha o que você faz Quando você cozinha Você elimina Todo o ácido fólico Frituras então Quando você come fritura Você está comendo Amido acrilado O óleo em alta temperatura Fritando aquele amido Produz acrilamida Substância Carcinogênica Substância que desenvolve câncer Batatinha frita É carcinogênico Então Amido em alta temperatura Frito Carcinogênico Todos os salgadinhos Que a gente tem noção Estão dentro disso Obviamente Que isso vai ter o seu efeito À medida que você está comendo Todo dia Faz parte da dieta Do trabalho Desceu Fez uma pausa no trabalho E vai comer coxinha de galinha Com guaraná Está aí a coisa Acontecendo Porque amido É amido frito Etc Etc Então a gente tem que Contar os fatores Essa informação Vem do Instituto Max Planck Planck O que vocês acham disso Vocês acham que existe Algum ultracético Alguma substância Que interfira no metabolismo celular Nesses alimentos E quando eles dizem O pior é quando eles dizem assim É Foi adicionada a vitamina tal Colocam isso Gente Isso devia ser proibido Há uma informação Informação errónea É propaganda enganosa A gente não tem acesso Às vitaminas Que seriam adicionadas a isso A vitamina Para entrar no nosso metabolismo Ela tem que entrar Junto Ao alimento Junto Com as estruturas Que acompanham No alimento vivo Por exemplo O caroteno Que a gente chama O caroteno O caroteno Não é absorvido sozinho Se você tomar Comprimento de caroteno Não vai absorver Você só absorve o caroteno Se você ingerir a cenoura O extrato da cenoura A cúrcuma Por que? Junto a ele Vem o complexo carotenoide Uma série de moléculas Que acompanham A absorção Daquele caroteno Se você botar caroteno Num biscoito Não adianta É mentira Não vai adiantar em nada É conversa Para boi dormir Ou para vender mais biscoito Não tem nada nutritivo Nesse tipo de alimentação Infelizmente Virou o carro-chefe Das nossas crianças As crianças Estão se alimentando disso Estamos gerando Uma geração nova Que vem aí Que já O sistema de saúde Não está dando conta Da quantidade de pessoas doentes A gente sabe disso E a nova geração Que vem aí Se continuar essa caminhada Vai ser muito séria Olha aí Nós somos alimentados De luz Nós precisamos Luz Na dieta Ah, é o elemento Fóton Aí, Alberto Agora foi demais Está aqui falando Tanta coisa Ele vem dizer Que a gente precisa Luz na dieta É E qual é a principal função Do reino vegetal? A principal função Do reino vegetal É capturar Os fótons Do sol Quem fez escola primária Sabe disso Você não sabe disso? Que a folha Pega a luz do sol? A gente aprende Na escola Desde criança A folha captura o fóton O que a gente não aprende Próxima imagem É que as plantas Emitem fótons Próxima As plantas Emitem Fótons E a gente tem que entender Que esses fótons Que estão presentes Na substância Viva da planta Quando a planta Está viva Eles entram Em cascatas Metabólicas Fundamentais Porque eles são O alimento Das enzimas As enzimas Do nosso corpo Funcionam A base De fótons Se nós Temos uma alimentação Volta aqueles Três slides Adriano Vamos voltar Tem fóton aí? Tem fóton Nisso Por favor? Imagina se você Bota no forno De microondas Nesse livro aqui Que fala do câncer Esse livro alemão Ele dá um dado importante Que eu nunca tinha ouvido falar Que a água Que você bota No microondas Você bota Numa semente Para germinar A semente Não germina Em água Que foi submetida Ao microondas A semente Não germina Então O microondas É uma substância Ele modifica Tanto A molécula Da água A molécula Da água É tão alterada Que todo o processo Do microondas É alterar A molécula De água Aí você vai No hospital Olha Vamos dar uma papinha Para o doente Com câncer E bota lá Dentro do microondas Para aquecer E leva Para o doente Com câncer Por quê? Da onde Vem essa base? Ninguém Levou essa informação Para a faculdade? Ninguém Levou essa informação Para o curso De oncologia? Todo equipamento Chamado Forno De microondas Ele não deve Ser doado Para ninguém Não deem Para ninguém Joguem Pela janela Mas para não Machucar ninguém Vira ele De barriga Para cima Bota a terra Dentro Faz virar Um vaso Planta flor Naquela porcaria Depois Eles disseram Mas Isso é uma inversão Maravilhosa Vamos vender Isso para os brasileiros E para os africanos E para os latino-americanos Vamos faturar Um bilhão De dólares Aí está Essa é a nossa Absorção intestinal Nós somos capazes De absorver Enzimas Diretamente do alimento E isso é uma imagem Que eu mostro sempre Mas não vou poder detalhar Próxima Prefiro mostrar Essa imagem Que diz para nós Cada enzima Cada fitoquímico Cada um desses Potenciais curadores De câncer São coloridinhos Mesmo Todo alimento Colorido Que vem da natureza Está com Energia luminosa Fótons ativos Enzimas ativas Portanto é potencial Trabalhador Na reversão Do estado Denominado câncer Se você faz Uma dieta Colorida Com todas Essas cores Diariamente Você sem precisar De uma prescrição Médica Necessariamente E crua Se você conseguir Que tudo isso Chegue cru Para você Você está fazendo A chamada Terapia Gerson Depois alguém Vai me perguntar E a terapia Gerson Alberto Você considera Ela boa? Eu considero Ela boa Mas não como Ela aparece no filme Tem um filme Que foi feito De uma forma Um pouco sensacionalista Eu acredito Que nós tenhamos Que abordar A terapia Gerson Que é basicamente isso São pessoas Que se curam De câncer Tomando sucos coloridos Passam Diagnóstico de câncer Começa a tomar suco De frutas coloridas De alimentos coloridos De verde De tudo E estão se curando Ao redor do mundo Mas não é só isso Próximo Aí está O Gerson Esse do meio É o Max Gerson Que criou A terapia Gerson Que é a terapia De alimentos cruz A direita A minha direita A esquerda De vocês Aquele cabeludo ali É o Gabriel E o Gabriel É Um grande médico Não vai entender Ele é o cara Que está mudando A medicina Para o século XXI Ele teve a coragem De escrever esses livros Ele teve A coragem De enfrentar Todas essas pressões E escrever Esse material todo Que ele está escrevendo E o Albert Weitzer Que foi curado De diabetes Pelo Gerson Quer dizer Aqui tem muitas pessoas Que já tem noção Esses caras Alguns antigos E o Gabriel É Mais moderno Que já sabem Que o alimento vivo Tem potencial terapêutico Próximo Eis aí O que eu estou falando Essa imagem Que eu quero Mais ou menos Estamos no final Quero mostrar para vocês Que aquele câncer Linfático de lá Após três meses De alimentação 100% Viva Sem amido Sem açúcar Contendo gorduras Saudáveis Contendo substâncias Probióticas E nutracêuticas Corretas E como uma culinária Gourmet Essas pessoas passaram Três meses Fazendo uma culinária De brotos E um dos livros Que eu trouxe aqui Chama-se Brotos Todos os livros Que eu trouxe Eu fiz o prefácio Deles Os que não são meus Eu fiz o prefácio E o livro Brotos Da Kathleen Connor Que está aí Quem quiser Ter uma chance Dar uma chance Para si Aprenda a fazer Brotos em casa A germinar O broto da semente Comer o broto Que você está dando Uma chance enorme Para o seu corpo De se recuperar O broto É uma explosão De fitoquímicos O broto É uma explosão De substâncias Vivas De fótons Então Três meses Olha o que aconteceu Com esse Câncer linfático Redução completa Em três meses Usando apenas Uma alimentação Nesse padrão Essa Essa Pessoa com Distúrbio de mama Os nódulos de mama Desaparecem Após três meses Desaparece o nódulo Inteiro De mama O próximo Daí que eu perguntei Para ele Gabriel Você está É Já tem uma estatística Ele só deu uma risadinha Pelo visto Ele só vai publicar Esse livro Quando ele já estiver Com 500 casos Algo assim Porque com certeza A pressão Que vai vir Para cima dele É bem grande Não é muito bom Mexer com tabus Na medicina E o tabu Câncer É um tabu Muito bem estruturado Desde o diagnóstico Desde toda aquela Toda aquela carga De sofrimento Que acompanha a doença É por conta Desse tabu Mas repito Eu estou aqui Para adicionar A medicina Então as imagens Que eu vou mostrar agora Que finalizam Nossa palestra São apenas fotos Para a gente se divertir Um pouco Com coisas que curam E que revertem O quadro da doença A caldeirada A caldeirada de frutos Do mato É o nome desse prato Caldeirada de frutos Do mato Então nós ensinamos A fazer isso Não é uma receita É um método Então eu digo Por isso que eu falo Quando acabar essa palestra Quem não puder Ir para o Alto Paraíso Fazer Que nós vamos ensinar Isso lá Mas marca com o Adriano Para ele ensinar A vocês aqui É importante ter os agentes O Adriano é um agente De saúde moderno É alguém que vai ensinar A culinária para vocês O agente de saúde moderno Vai lá e ensina A fazer isso E você aprende a fazer isso E começa a se beneficiar disso Um creme de chocolate Feito com cacau Abacate e mel Pudim de banana Que não foi ao forno É banana batida Com limão e canela Forma um pudim Vocês estão vendo aí Uma professora de Botucatu Que eliminou O problema do déficit De atenção na escola dela Ela faz suco verde Para as 200 crianças Todo dia elas tomam Suco verde Orgânico E o déficit de atenção Desapareceu na escola dela Olha aí A bebida Bebida sagrada Uma bebida sagrada Uma semana de suco verde Eu recomendo Qualquer um que estiver aqui Passando pela experiência Desse dedo de Deus Fui tocado pelo câncer De alguma maneira Passem por uma semana De suco verde É algo engrandecedor Você termina a semana Dizendo Eu vou vencer Você termina a semana Dizendo Eu estou fazendo A virada contra Você sente mudar Toda tua célula muda Depois de uma semana Bebendo suco verde Semente germinada Próximo O pão feito no sol O pão dos essênios Olha as comidinhas Feitas pelos nossos alunos Aí já é aluno fazendo Olha os nossos alunos Em São Paulo Alunos em São Paulo Próximo Eu no posto de saúde De Posto de saúde comum Fazendo sala de espera Então eu levo essa informação Na sala de espera O pessoal está esperando A hora de receber Voltarem Omeprazol É O que mais Amoxil É O que mais Eles ficam ali esperando Tudo isso Aí chega um cara ali E faz um suco verde Para eles Próximo Olha aí A gente ensina A fazer suco verde O nosso trabalho Visa a classe A A classe B A classe C E a classe B Ah, por que não a classe E Que está abaixo da linha da pobreza Deixa o governo Tomar conta deles Por enquanto Tirar eles da situação Depois eles chegam para nós Tá Pelo menos estamos Estamos com o governo Que está procurando tirar Essas pessoas da linha Abaixo da miséria Mas quando eles passam Para a classe D e C A gente já começa a atuar com eles Porque antes disso Essas pessoas não Eles estão tentando sobreviver Depois disso A gente começa a ver Bom, vocês já estão sobrevivendo? Vamos começar a melhorar? Então grande parte do nosso trabalho Hoje em dia É voltado para a chamada classe C Ah, mas você não Muita gente tenta trazer Uma imagem elitizada Da alimentação viva E eu sou contra essa imagem elitizada Alimento vivo é para todos O alimento vivo é para a humanidade Na superfície do planeta Terra Deus criou o alimento vivo para nós Nós devemos ir Nós estamos desenhando um modelo Chamado modelo biogênico Que vai permitir que pessoas De qualquer nível social Uma vez que tomem consciência Comecem a receber esses alimentos Próximo É o suco sendo feito Próximo Sendo colado Qualquer um pode fazer esse suco Ele não leva água Toda essa água que vocês estão vendo aí Veio da planta Isso é uma característica fundamental Olha aí a vacina verde Eu chamo de vacina verde Quando eu faço na sala de espera Eu vou lá contagiando todo mundo com isso Depois as pessoas nos procuram Para aprender mais Todas as inovações em medicina Encontram uma barreira cultural Todas as inovações em medicina Encontram um obstáculo da própria população Eles dizem assim Eu não vou fazer essa bebida de coelho Eu não vou comer igual a coelho Eu vou comer isso Eu vou ficar fraco Eu vou comer isso O médico me disse Que se eu comer isso Eu vou ficar A doença vai piorar Então São essas rejeições Essas idiosincrasias Essas ideias Concretizadas dentro Às vezes da grade curricular Por isso que eu digo Para os meus colegas Libertem-se da grade curricular Todo profissional Formado em medicina Em nutrição Em agronomia São profissionais autônomos São livres Nós não respondemos Ou uma hierarquia militar Nós podemos nos libertar A hora que nós quisermos Nós podemos praticar Uma outra forma de medicina A hora que nós quisermos Contanto que próximo Que façamos isso com responsabilidade E essa é a nossa proposta Quem é esse carinha de branco no meio? Vocês estão reparando Que ele está fazendo uma ponte Entre o meio agrícola E a família que está no âmbito urbano? Quem é o novo agente de saúde? É aquele que ensina a fazer o suco verde Ensina a fazer a caldeirada Ensina a fazer uma mudança na culinária Ensina a pessoa a meditar Ensina a pessoa a se acalmar Esse novo agente de saúde Nós estamos formando agora Nós estamos criando esse novo programa Chamado modelo biogênico E como eu disse a boa notícia Que Botucatu acabou de receber Vamos mandar todo o programa para lá E vamos atuar em Botucatu Só que agora nós não vamos atuar Eu e Maia vimos atuando Como esse agente de saúde aqui Só que agora nós vamos treinar Os agentes de saúde Nós queremos correr contra o tempo O planeta tem pressa A humanidade tem pressa As doenças estão crescendo Em escala geométrica E atingindo cada vez mais as crianças Então a gente precisa tomar uma medida O mais rápido possível Próxima imagem A gente quer que isso aconteça A culinária funcional é o grande transmutador É a mudança cultural na culinária Que precisa acontecer E é por isso que nós temos que criar a figura Do novo agente de saúde O novo agente de saúde é um agente cultural Ele não é um agente de saúde Ele não está submetido ao controle necessariamente de um médico Mas ele segue as regras de uma rede Uma rede que integra Um agente de saúde que ensina a culinária E integra Aquelas pessoas que produzem a verdura Integra tudo isso em uma feira orgânica Virtual Que pode se integre a domicílio E usando alta tecnologia Porque hoje pessoas da classe C têm celular Então as pessoas podem se comunicar Através de SMS Nós podemos desenvolver Estamos desenvolvendo um modelo Que envolve tecnologia Para que a pessoa possa pagar As pessoas pagam pelo alimento Então a gente pensa assim Mas vem cá É um modelo Você vai vender? Claro que vamos vender Tem que vender Quando você inventa o tal do paternalismo Dá de graça Você Desculpa as pessoas Você caga tudo A pessoa que ganhou alguma coisa de graça Ela nunca mais vai querer pagar por aquilo É de graça Como é de graça o trabalho daquela pessoa no campo Vocês têm que pagar Para que aquela pessoa no campo receba E para que essa família aqui Possa ter saúde no ambiente urbano O que a gente quer é essa progressão A gente quer que o agente de saúde Seja um agente de multiplicação Tanto de famílias que foram Tocadas pela nova informação Como de canteiros Em áreas atualmente degradadas Dos cinturões verdes das cidades Por favor, observem Porque eu também não vou entrar fundo nisso Porque dá Dá um dia Dá uma semana Isso é uma semana de trabalho É uma semana na qual a gente discute Os sete níveis da paz A gente fala de amor A gente fala em apoderamento E de transformação A gente desenvolveu esse modelo Nós estamos na terceira edição desse curso E esse dado que eu mostro para vocês É muito importante Todo mundo sabe que se você for no hospital Na clínica onde estão internados os doentes Que estão com câncer de pulmão Que diz Daqueles doentes internados 90% deles eram fumantes Todo mundo sabe disso, né? Cigarro e câncer de pulmão Está muito relacionado Mas por favor, prestem atenção Eu não estou defendendo o consumo de cigarro, hein? Mas olhem essa estatística Ela gera uma dúvida na nossa cabeça Mas é importante saber Que, próximo slide Que de 100 pessoas fumantes Apenas duas desenvolvem câncer Por quê? 98% tem algum mecanismo de proteção E não desenvolvem câncer Quer dizer O cigarro Como determinante de câncer de pulmão É um fator relativamente importante Volto ao slide anterior Já que 90% Dos casos de câncer brônquico São fumantes Mas se você olhar o contrário De todos os fumantes Vamos desenvolver câncer brônquico? Próximo Sem fumantes Apenas duas desenvolvem câncer brônquico Isso eu tirei de um livro alemão Também chamado do Chamado Peace Food Alimentos de Paz Que é do mesmo autor Doença como o caminho Rüdiger Dauke Um grande autor E ele trouxe esse trabalho Agora prestem atenção No próximo slide Em 100 dissoluções familiares Imagine que ali era fumo Sem fumantes 2% desenvolvem Um câncer de pulmão Em 100 dissoluções familiares Sem enfrentamentos De sofrimento mental E emocional Como exemplo 60% dessas pessoas Desenvolvem algum tipo de câncer Peraí Isso muda totalmente? Que a gente vinha falando até agora Por isso que eu digo Que eu venho dar uma palestra Frustrante para vocês e para mim Porque aqui é a hora Deu que começar a dizer Vamos passar mais uma semana juntos No curso Bases 2 Em primeiro lugar A gente bebe suco verde A semana inteira É para levitar Você fica com o corpo levitando Você entra no estado de graça E daí a gente começa a falar Sobre paz A gente revisa As nossas relações amorosas A gente fala em perdão A gente fala na prática fiel Do perdão diário A gente começa a discutir O que que afinal de contas É tão importante assim Que a gente não reconhece Que a medicina Ainda tarda em reconhecer Que nós somos os maiores Fabricantes de câncer Quando nós deixamos De vivenciar essas coisas Quando nós deixamos De perdoar E de amar E de agradecer E de ter paz na vida Então todos esses fatores São extremamente importantes Próximo E daí a gente desenhou esse curso Também ocorre No ambiente natural Próximo Esse é o Fernando Taliba Um agricultor orgânico de São Paulo Temos aulas de agricultura orgânica Nesse curso A gente aproveita Para ter a aula de agricultura orgânica Todos os dias acordamos Com a meditação matinal Próximo Todos os dias Cantamos Acendemos velas E não é um curso religioso Eu falei aqui para quem tinha chegado nisso Ah, mas isso é alguma religião Não é religião Meditação Não é necessariamente religiosa Nós podemos meditar Profundamente É interiorização A palavra que nós usamos é Interiorização Buscar dentro de si Respostas Silenciosas Para perguntas silenciosas Se reabastecer Do que está no interior E o que vem por fora é isso aí Olha a quantidade de brócolis Brócolis Isso aí é endol-3-carbinol puro Um anticancerígeno natural potente Próximo Olha a quantidade de licopenos Resveratrol A gente faz A gente prepara isso com a mão Todo mundo fazendo A gente bota todo mundo para trabalhar juntos Próximo Olha que beleza É isso aí É o cardápio de todo dia Esse é o pão nosso de cada dia Durante uma semana Tomando sucos E realinhando Todo o organismo E nós que damos o curso A equipe A gente fica contando nos dedos Quando é que vai começar o próximo Porque nós participamos E dentro desse curso Tem um fato que eu não coloco aí Que se chama Descarga hepática Então no quinto dia do curso Nós tomamos um copo de azeite Com limão Antes disso tem uma preparação Para deixar As vias bilhares Dilatadas E aí você vai no banheiro No dia seguinte E elimina A lama bilhar Vai embora a lama bilhar De colesterol Presa no fígado E que frustrantemente Não posso falar de tudo isso Para vocês aqui Eu adoraria ficar falando O tempo necessário Para explicar Como que a gente reverte Essas coisas de fato Próximo E aí no final Obviamente Nos últimos dias É dia de festa Está todo mundo Em estado de graça Todo mundo passou A semana inteira meditando Todo mundo passou A semana inteira Em estado de graça Com os alimentos Com os sucos Fez a descarga hepática Está todo mundo Levinho, levinho Então a gente faz A festa no final Próximo Com muito Todo mundo preparando O almoço A refeição Próximo Próximo Olha as delícias Próximo Essa é a muqueca de algas Que é feita aqui Eu já comi a muqueca de algas Aqui Feita por um chefe de cozinha Aqui do Gilberto Mas é uma receita do meu livro Essa eu posso dizer Que eu inventei mesmo Essa eu inventei Na oficina da semente Eu já fiz ela Em vários países Já ficou Já está conhecida Muqueca de algas Feita com Esse robalo Que vocês estão vendo Branco aí É coco É a polpa branca do coco Que tem ácido láurico Ácido caprílico Substâncias protetoras Contra o câncer Ou seja Toda dieta viva É uma dieta anti-câncer Vamos resumir Alimentação viva É anti-câncer Por natureza Próximo Macarrão de abobrinha O macarrão É a abobrinha Não é massa De farinha de trigo Com abobrinha A gente transforma A abobrinha em fiozinhos Então esses fiozinhos Que vocês estão vendo aí São abobrinha Com molho de tomate Orgânico Feito todo ele E é quentinho Está vendo que está Na panela de barro Porque é para ficar quentinho Então a gente come comida Quente também Não cozida Mas quente E aí é a nossa capital Essa é a cidade Esse é o município De Ribeirão Grande Onde nós estamos morando Olha que linda Eu sei que o Planalto Central É bonito Mas essa região Preciso dizer para vocês Aqui tem a chapada A chapada dos Aqui é São Paulo Como se fosse Brasília É mais ou menos A mesma distância Que vai para a chapada Isso aqui é um chapadão Estou vendo Isso aqui parece a Índia Mas na verdade Isso aqui é tudo Floresta de Mata Atlântica No sul de São Paulo Essa é a maior reserva De Mata Atlântica Do Brasil E a gente mora Bem aqui Está vendo meu sítio aqui Meu sítio está bem aqui Estão vendo ele Bem na beirinha Bem na beirinha Dessa chapada Começa a descer Começa a descer A floresta Que vai até o mar E a gente está ali Naquela região Onde tem o região Do Intervales Muitas trilhas Muitas trilhas Na floresta atlântica Próximo As posadas São de excelente nível Dentro do parque Esse é o parque Intervales É um parque estadual Quem vem aí Sempre é biólogo O pessoal que fica lá Observador de pássaros Tem gente do mundo inteiro Então elas têm um padrão Muito bom as posadas O aspecto dentro dos quartos Quartinhos limpíssimos Tudo muito arrumado Próximo Os banheirinhos amplos Tudo muito gostoso É simplesinho E gostoso Mas pelo meu blog www.doutoralberto Vocês têm acesso A essas informações Próximo E esse aí agora É a novidade Esse é o meu sítio Eu comprei um sítio Nivananda Então Esse sítio está A 5 km do parque Agora o nosso novo Próximo centro de tratamento Vai ser a minha própria casa Quer dizer Eu vou morar nesse sítio Eu espero receber vocês lá Eu estou desenvolvendo Consultório de 3 dias Consultório de 3 dias É o seguinte A pessoa mora em São Paulo Ou mora em Brasília Quer consultar comigo Desce em Viracopos Pega um ônibus Do Azul Até Sorocaba Sorocaba É um motorista nosso Vai buscar vocês E leva até o sítio Você chega na sexta-feira à noite Sábado tem Sábado o dia inteiro de aula De culinária A aula de culinária viva O sábado todo E consulta comigo Aí no domingo Quem quiser voltar às nove da manhã Termina Quem quiser ficar até a hora do almoço Quem faz o almoço Sou eu Então já está funcionando O consultório de 3 dias E a fórmula parece que é Irreversível Que o índice de aprovação É de 100% E principalmente para nós Como equipe A gente sabe que agora A gente está conseguindo Fazer o trabalho mais completo A minha consulta Não cabe mais em uma hora De consultório Não cabe mais Eu preciso mais tempo Com cada um de vocês Por isso que A gente desenvolveu Essa modalidade E os nossos cursos Funcionam como consultas também Porque o curso É educação e saúde E quando você sai do curso Você teve uma educação De sete dias Ou agora No alto paraíso Essa educação De quatro dias Vocês levam para sempre Com vocês É informação Para Toda a vida Que vem pela frente ainda Que é muita vida Que vocês vão ter pela frente Com certeza Aí a hortinha orgânica Que começou a crescer O próximo Esse é o meu blog Quem quiser informação Sobre curso Enfim pessoal Eu queria dizer Algumas palavras Para todos Que estão aqui presentes Todos que estão Vieram com uma intenção Ou de aprender algo Sobre essa doença Ou Pessoas que estão Vivendo essa experiência Ou pessoas que têm Parentes que estão Vivendo essa experiência É a gente pensar O que talvez A maior lição Que qualquer tipo de doença Pode nos dar para a gente É Que a gente procure A eternidade Em cada ato Da nossa vida Que a gente procure Estar completo Inteiro Em cada coisa Que a gente faz Que a gente esteja O tempo todo Entendendo A integridade De tudo Porque A compreensão Do todo Da integridade Nos tira A impressão Da A ilusão Da separação De que nós estamos Separados de algo Ou seja O próprio câncer Ele de certa maneira É como se a célula Dizesse para nós Nós somos separados Do corpo de vocês Nós não seguimos mais A regra do todo E se nós enviarmos Essa informação Para ela E nós podemos fazer isso Entendendo também O todo Entendendo que nós Estamos saudáveis Ou não É apenas uma parte Desse todo Se nós vamos viver Se nós vamos viver Cinco anos Ou dez Ou mais cinquenta anos Isso é uma parte Desse todo E o que mais é importante É que nós saibamos viver Que nós possamos aprender Que nós possamos ter Essa oportunidade Que essa doença nos dá De que a gente Que ela nos ensine A ser melhores Do que nós éramos Que isso é uma característica Que eu tenho visto Em todas as pessoas Que eu venho atendendo Nesse quadro Todos eles me dizem A mesma coisa Doutor Alberto Eu não sei Se eu vou melhorar ou não Eu não sei Se isso aí vai Vai encurtar A minha vida Ou se eu vou prolongar Eu sei de uma coisa hoje Depois que eu consultei Com vocês Depois que eu fiz Esse processo Eu sei que eu sou Uma pessoa melhor E isso me deixa Com uma profunda gratidão É quando vocês Acreditam nessas informações E é por isso Que eu procuro Revestir elas Da maior honestidade Possível Da maior integridade Possível Eu no começo Não queria trabalhar Com essa doença Eu trabalhava com tudo Mas eu comecei A ser tão procurado No consultório E eu comecei A perceber Tanta gratidão Nesses tratamentos Que eu falei Acho que está na hora De me dedicar Cada vez mais A isso Eu quero agradecer Antes de terminar A todos os médicos Eu quero que vocês Tenham também No profundo coração De vocês Agradeçam A todos os médicos Que estão cuidando De vocês Todos eles Estão fazendo O que eles acham Que é melhor O médico Tem a intenção De curar O médico Tem a intenção De ajudar Então quando vocês Ouvirem informações Contraditórias Ou ambíguas Isso não é Porque o médico Quer o mal De alguém Ou porque o médico É uma pessoa ruim Nós temos ainda Abordando essa doença Se é que Se a gente pode Chamar isso de uma doença Ainda temos muitas informações Contraditórias Mas eu espero Que as informações Que eu tenha deixado Aqui para vocês Sejam úteis Porque repito Tudo que eu falei aqui Desde o início Até o fim São a pura verdade Do que é o alimento Para o ser humano Eu somente falei Para vocês O qual é o alimento Do ser humano E se eu podia resumir O que eu falei Para vocês é Nos alimentemos O nosso corpo Com aquilo que a Mãe Terra Nos dá E alimentemos A nossa alma Com aquilo que o Pai Nosso Que está no céu Pode nos dar Muito obrigado Pela atenção de vocês Eu vou responder perguntas Eu vou te dar perguntas Essas perguntas São perguntas De aula de culinária São boas Vou responder Só para evitar Que a gente faça Mais perguntas assim É o seguinte Nós não temos Bactérias Para digerir celulose E aquele bagaço Do suco verde É muita celulose Por isso Que a gente precisa retirar Mas dependendo Do que você está batendo Se for abacate Né Aí você faz Aquela vitamina Grossa Que não é o suco verde O suco verde Você usa folha de abóbora Usa folha de chuchu Elas têm muita fibra Se você beber aquilo Só sendo boi Para aguentar beber aquilo Aí o boi tem Como digerir aquilo Mas nós não Eu fico muito grato Eu vou responder A sua pergunta Mas entendendo que O aspecto Que envolve O quadro clínico De uma pessoa Fica um pouco mais difícil Abordar aqui em público A consulta clínica É bom que seja feita Com a nossa presença Com mais tempo Para ouvir todos os detalhes Do seu caso Né Mas eu vou responder A pergunta Que me veio Fica difícil Formatar uma resposta Em relação A toda a evolução Porque eu tenho que ter Acesso ao prontuário Tem que ter acesso A história clínica Como um todo Tudo Tipo histológico Quais foram os tratamentos Então isso não cabe Dentro da resposta Que eu vou lhe dar Mas eu vou dar Uma resposta Que eu acho Que atende A primeira pergunta Que eu acho Uma pergunta importantíssima A minha mãe se foi Dona Inês Partiu aqui em Brasília Uma pessoa que praticava O bem para todo mundo Fazia o bem para todo mundo O tempo todo A gente chegava a Ficar irritado com ela Você não fica Não fica de mal com ninguém Né E ela teve exatamente Uma experiência de câncer E não Não teve nem tempo de reagir Foi uma evolução muito rápida Então eu tenho uma Uma fonte Eu não posso dizer que Eu me abasteço De fontes também Tem uma fita Que eu aconselho Todos a lerem Que é a fita Do trigueirinho Trigueirinho tem uma Uma Tem três Fitas falando sobre Esse tema Três cedas Né E um deles Ele diz o seguinte Preste atenção No que eu vou responder Que é importante Alguns Seres São tocados Por essa Energia universal E neles Por isso que a gente Não adianta perguntar Nesses seres Eles recebem O trabalho De Do câncer O câncer Ele recebe o câncer No objetivo de Transmutar As energias Densas Que são Projetadas Pela humanidade No universo E que retornam Para algumas pessoas Que tem o papel De transmutar Essa energia Em luz Aí ele explica A experiência De câncer De alguns monges Da Índia Que passaram Por a experiência Foram até o fim Desencarnaram Dentro da experiência Do câncer E vivenciando Aquilo como Uma transformação Transformando Aquela experiência Em pura luz Então Não é que isso seja Uma explicação Ou uma resposta Mas a pergunta Que tu me fizeste Como eu tenho Ouvido muito Dessas perguntas Eu pelo menos assim Eu tenho uma forma De abordar Uma resposta Para elas E eu entendo assim Eu prefiro entender Dessa maneira Que eu estou aqui Falando para vocês Eu sou médico Eu faço essa alimentação E quem sabe Daqui a uns dias Vocês ouvem Vocês ouviram falar Que o Dr. Alberto Está com câncer Eu estarei brincando Estarei passeando Estarei me alimentando bem E esperando a evolução dele Porque quando ele chegar É pelo menos O que eu imagino Que eu estarei Em meu trabalho Eu procurei Melhor tratamento Procurarei fazer As técnicas Melhores possíveis E estarei Tentando transformar Essa energia Que não é minha Tentando transformar Essa energia Que foi promovida Por toda Ele fala De uma maneira Mais drástica É a energia Da maldade Produzida Pela humanidade Pelas guerras E pela matança De animais Ele fala Com essa clareza Essa energia Vai para o universo E volta Para alguns Na forma de câncer E cabe a essas pessoas Transformar Essa energia Em luz Eu fiquei muito tempo Digerindo isso Falei Puxa Mas de onde ele tirou isso? Como é que ele fala Uma coisa dessa? Mas pelo menos Me dá um entendimento Que eu procuro de uma forma Entender dessa maneira Por que eu fui tocado Com essa doença? Porque tanta gente Que faz tanta maldade Podia logo levar isso Para Por que que logo eu? Então Isso ajuda a gente A observar esse todo Desse todo Eu faço parte Então eu faço parte Do todo E por alguma razão Eu fui selecionado Nesse todo E eu devo cumprir O meu papel Da melhor forma possível É isso que eu penso É isso que eu pensaria E inclusive Temos um caso Até para lembrar Se alguém Conhece Um doutor Da Bahia É um médico Que foi minha referência Quando eu entrei Na terapia natural Que é o doutor É Me ajudar o nome dele Médico naturalista Até com câncer de pulmão Agora Uma coisa Ele fumou muito cigarro Antes de ser médico naturalista Mas ele parou Há tanto tempo Que ele parou Por que será? Né? Mas a gente não deve A última coisa Que a gente deve fazer É Fazer essa pergunta Por que eu fui escolhido? O que eu fiz? A gente não fez nada Essa resposta do Triguerino Deixa uma coisa bem clara Para a gente A gente não fez nada O que a gente tem que fazer É responder a isso Da melhor maneira possível Responder Transformando isso Em bênçãos Recebi o toque Do doutor de Deus Eu agora vou abençoar Todo mundo Porque eu fui abençoado É muito estranho Dizer isso Agradecer Uma doença Como essa Eu agradecer Que eu fui tocado Por uma coisa dessas É difícil Eu sei que é difícil Mas eu só consigo Falar isso aqui Na frente de um público Porque eu já tive Tanta prática De lidar com tanta gente Que está passando Por essa experiência E eu sei que essas palavras Que eu estou dizendo Elas auxiliam vocês Quem está com essa experiência Porque É agradecendo Que a gente transmuta Na gratidão Vem a transmutação É um pouco por aí E eu sei que fica difícil Né? A gente fica pensando Em tanta coisa Que a gente realizou Em tantas coisas Que a gente ainda tem Para realizar Olha o netinho Olha a filhinha Fala Poxa, quanto tempo Eu vou ficar com eles Eu queria tanto Levar ele no altar Até o dia do casamento Mas a gente tem que Transmutar tudo isso Transmutar E nos colocar No nosso posto Na nossa localização Da nossa alma E saber Caminhar dentro Dessa condição Como alma E não como apenas Um ser que está vivendo Com uma família Que tem parentes Que tem amigos Mas como uma alma É a única forma Que eu tenho de lhe responder Nos dados Mais clínicos Que tu me perguntaste Eu preciso realmente Analisar o prontuário Todo Eu preciso do consultório De três dias Para lhe ver Gostaria muito De receber Para poder discutir Esses assuntos Que com certeza Temos Uma solução Para cada uma Das suas perguntas Que na natureza Existe tudo para tudo Eu posso adiantar Que fazer o suco verde Será muito importante Para ti A alimentação Com broto E o broto de alfafa Especialmente Vai ser muito importante Para ti E fazer o suco verde Com folhas de amora Vai ser muito importante Para ti também Um dente de leão Mas eu acredito Que você deva procurar Posso falar você? Se nós somos colegas Eu sou você Que você possa procurar O Adriano E até essa família Maravilhosa Que está aí Esses são Os meus Agentes de saúde Aqui em Brasília No momento Pessoas que tem condição De te passar Essa informação Tem outras perguntas E o Felipe Que está aqui Quer falar alguma coisa Então Felipe Vem aqui E fale O Felipe É dessa família Maravilhosa aqui É uma criança Que está se alimentando Já dessa maneira Você não precisa sempre Comer comida gris Você pode se alimentar Um dos poucos Não direto Para comer gris Você vai se alimentar Um dos poucos Eu estou Estou falando isso Com uma amiga Lá na minha sala Não que eu estou falando Que a comida Que a outra comida Não é boa É horrível Eu quero ensinar Tenho ensinar A boa Ela Comer comida Mais saudável Ela parece Comer salsicha Linguinha E Para Comer No McDonald's O Felipe deu o recado Completo aqui E E lembrou muito bem Porque quando eu dou a palestra Assim Pela Como é frustrante O pouco tempo Eu acabo falando Coisas que são mal entendidas Tudo isso É de fato gradual Ninguém quer uma mudança Gigantesca Imediata A gente fala da semana A semana de suco verde É muito boa Que é Uma entrada de cabeça Nisso Faz muito bem Começar pela semana Do suco verde É uma virada E tanto E depois você vai Se respeitando Vai adaptando A sua comida Vai melhorando Vai respeitando A sua herança cultural Quer falar mais alguma coisa? Não Então fala assim Obrigado pela atenção Fala Obrigado pela atenção Eu sempre respondo assim A gente não cria Nenhuma seita de fanático Nem você vai parar De comer pão Nem você vai parar De ir naquela pizzaria Que você tanto gostava Nem vai parar De tomar um vinhozinho De vez em quando Ou seja É importante A criação De uma consciência alimentar Faz bem É mentirosa Ela não é real Não é real É melhor tomar Hoje na Alemanha Eles Para contrapor Isso Eles já tem Uma bebida de uva Fortíssima Cheia de resveratrol E sem álcool Então É muito bom Você beber Todo mundo fala do vinho Por causa do resveratrol Mas o resveratrol É encontrável Também no suco de uva Então Mas não Aí eu quero dizer Estou dizendo as duas coisas É real Que álcool Álcool não é bom Nem um dedal Então aqui a gente tem a lei seca Se você beber Um dedal de álcool Você vai Você vai Você pode cometer um acidente de trânsito Né Então Não é bom beber álcool Eu não bebo Em primeiro lugar É Eu quero desejar Muito sucesso Para o teu irmãozinho Assim Toda vez que a gente vê Que uma criança está Invenciando uma doença A gente tose muito Né As crianças Eu digo uma coisa Que é para vocês ficarem Muito esperançosos O organismo da criança É muito forte Na reparação Né Então Contem com esse fator Que vai estar Favorável A criança Tem uma capacidade de resposta Muito maior Né No outro lado É Eu acredito que quem está atrás de você É ele Eles estão criando uma criança Com alimentação viva Com alimentação Pelo menos Uma alimentação saudável Então Procurar pessoas Que deem essas aulas Eles fazem tudo Cookies Doces Milk shake Brigadeiro Tudo Que uma criança adora Tem Na forma Na nova forma E não é Não é comida de doente É comida de saúde Não tem nada de doente É gourmet É uma comida deliciosa Qualquer criança Com Enquanto ao verde O suco verde Você dá suco verde Para um bebê De seis meses de idade Ele se atraca Com um copo E bebe tudo A criança Identifica o suco verde Como uma seiva materna Ela se identifica Ela sente O leite da mãe Quando ela bebe o suco verde É incrível A reação Que uma criança Eu não mostrei Tem vários slides De criança Bebendo suco verde Ela se atraca Você não pode dar suco verde Em copinho de plástico Para a criança Ela arrebenta o copo Ela agarra o copo Puxa na direção dela E bebe avidamente Aquela bebida Então é o contrário A criança Claro Quando você fizer o suco verde Docinho Fizer um suco verde Todo amargo A criança vai rejeitar Você faz um suco verde Com bastante maçã E com muitas ervas Todo verde A criança bebe totalmente E o suco verde É um excelente É importantíssimo Começar logo Com suco verde Para essa criança E com os leites De castanhas Quer dizer Tem muita gente Que pode ensinar coisas Para vocês Espero que ajude Eu ia adorar Que ela escrevesse um livro Contra o alimento processado Não conta Agora conta Não existe um livro agora Chamado Controvérsias da alimentação viva Toda alimentação Tem controvérsias Principalmente se ela for feita De uma forma desbalanceada Você tem muita gente Que entra nisso E sai comendo só Soja germinada Sei lá Uma coisa assim Então eles vão desequilibrando A melhor forma De fazer uma alimentação viva É uma alimentação variada Muito variada Você tem que variar todo dia E você tem o apoio da natureza Para variar todo dia Quando a pessoa faz uma monoalimentação O frugívoro, por exemplo Então muitas pessoas Que acontecem isso São pessoas que adotaram Uma alimentação frugívora Porque a alimentação frugívora É totalmente inadequada No suporte de sais minerais Ela é muito glicogênica E não dá o suporte de sais Então muitas pessoas Ficam extremamente ligadas Nesse tipo de alimentação Viram uma espécie de seita E depois saem para o outro lado Dizendo que está errado tudo isso Não é Ela usou uma forma errada Não se alimentou apropriadamente Não usou as fontes completas Eu não sinto nenhuma alteração Após 10 anos Pelo contrário Cada vez me sinto melhor O Global Causas também fala a respeito É um assunto que tem que destrinchar mais Daria para responder isso com mais tempo Mas em resumo eu posso dizer Cada ser vivo É um universo E para alimentar esse universo Que é um ser vivo Existe um outro universo de alimentos Isso é da prática ayurvédica A prática da Índia Que eu também fiz essa prática Estudei medicina ayurveda Então a gente pode individualizar uma pessoa Respeitando essa característica de cada um E a gente preconiza comer arroz e feijão Como parte da alimentação normal E quem faz o curso comigo entende por que eu falo isso Tem a ver com a probiótica Tem a ver com bactéria intestinal Então é mais ou menos por aí Tudo, tudo que eu disse aqui Faz parte das diretrizes governamentais Do Ministério da Saúde Para quanto Da alimentação da população brasileira No controle das doenças crônicas degenerativas Está lá como um artigo Faz parte das diretrizes governamentais Quer dizer Falar a respeito disso É falar a favor da linguagem Que de certa maneira o governo quer que aconteça O governo coloca como diretriz Mas não explica como a gente vai fazer isso Enfim, a gente tem que tocar um assunto um pouco complicado Que é o assunto das corporações As corporações agrícola, nutricionista E corporação de medicamentos alopáticos Não é muito favorável que isso aconteça É fácil de entender por que Então basta entender É interesse do governo que isso aconteça Então é simples É treinar o agente de saúde Nós treinamos inclusive Para ele ter um comportamento ético dentro De uma família Se ele vai entrar numa casa Basta você ver o juramento de Hipócrates Procure pela internet o juramento de Hipócrates E vê tudo que está escrito ali É tudo que ele te ensina Ao agente de saúde Por exemplo, a gente não vai dizer Para nenhum novo agente de saúde Dizer para a pessoa Olha, tira esse remédio aí Para hipertensão Que você não precisa mais Ele não tem o direito de dizer isso Ele é proibido de dizer isso Se ele fizer isso Ele é descredenciado Então a gente dá uma explicação clara Que eles não devem interferir Nas condutas tomadas pelos médicos Que estão atendendo Eles não devem interferir Eles devem simplesmente levar A nova informação E deixar que os médicos Comecem a observar Mas peraí Eu vou ter que tirar Sua simvastatina Seu colesterol está baixo demais O que você está fazendo? Então eu tenho vários pacientes Em São Paulo Que está acontecendo isso com o médico O médico fala O que aconteceu com você? Está tudo normal? Eu tenho que tirar o remédio E o médico não fica tão chateado Nós, os médicos Os colegas que estão atendendo todo mundo Nós queremos no fundo Que isso aconteça O que a gente não sabe É como isso acontece E isso acontece Quando as pessoas se alimentam assim Acontece esses fatos E aí os médicos passam a ser observadores Do que está acontecendo Eles não Então a gente não fica esperando A aprovação do médico também Ninguém está aqui Para esperar a aprovação do médico Então a gente evita a aprovação E evita a condenação do colega Então a gente vai trabalhando Na hora que um colega começar a condenar A gente fala Olha, procura teu médico Conversa com ele Ou muda de médico Se você quiser continuar com a gente Se o médico estiver se opondo Ao trabalho da gente A gente não vai trabalhar mais com você A gente não quer mexer com isso Então, e se o médico está ignorando O assunto, não está nem ligando Também não é problema para a gente A gente trabalha independente É um trabalho cultural É o que a gente vem fazendo E levar verdura para todo mundo Muita verdura para a casa de todo mundo Eu tenho costura Eu tenho CRM Eu posso perder a minha CRM Entende? Então quando um paciente Chega no consultório Dizendo assim Doutor Roberto Eu vim me procurar O que eu quero fazer Só o uso da alimentação viva E não vou usar nem quimioterápico Nem nada Eu falo Tudo bem Mas eu peço para ele assinar Um termo de responsabilidade Não, não, porque eu ainda não tive Eu só tive Só tem uma pessoa que está fazendo isso E ele está muito bem Não é muito comum Mas quando a pessoa vem falando isso Eu digo Você não é o sujeito Não, e às vezes chega a pessoa Em estado terminal E fala Eu vim aqui para fazer isso Eu digo Olha, eu desculpe Mas eu prefiro que você Mas eu digo assim Você pode fazer Mas eu te dou um Faça por favor Um termo de responsabilidade Porque o risco é a pessoa Levar a informação De que você Como médico Induziu ela A largar toda a quimioterapia A largar tudo E optar só por aquilo Aí eu vou estar cometendo Um grande equívoco Não é o meu papel Nem como médico Interferir Numa chance que o paciente tenha Porque eu noto que a quimioterapia E radioterapia Em muitos casos Resolve Tem casos que não respondem Mas em casos respondem Você não deve tirar Esse direito do paciente E lembrar que muitos Dos quimioterápicos Vieram de plantas Então A ciência vem trabalhando Então a gente não deve Menosprezar Um trabalho tão acurado Que a ciência vem fazendo Assim Eu não estou aqui Para demonizar ninguém A gente não pode chegar A dizer Ah, os caras estão errados Estão fazendo tudo errado Não é nada disso A gente tem que integrar Por isso que o nome Dessa medicina é Medicina integrativa Ela integra A prática alopática Com a chamada prática Não alopática Né Então é mais ou menos Isso que a gente faz Tem que ter muito cuidado Para fazer isso Quanto à medicina A nova medicina Ela tem muitos paralelos Com essa sim Só que o Hammer É um pouco bélico Ele entrou em conflito Ele entrou em atrito Ele O que nós não fazemos Né Nós não fazemos isso Nós procuramos Integrar com Com os outros colegas E ele exatamente Procurou derrubar Todos os muros De uma forma muito Então é uma coisa Que tornou um conflito Eu acho que Onde há conflito Onde existe força de atrito Não existe paz E onde não existe paz Nada se constrói Então A gente fala isso No curso Base 2 A gente precisa de paz Para construir E para Para termos paz Temos que evitar A força de atrito Então nunca Condenamos ninguém Porque tudo faz parte Do todo Até o eu Eu tenho uma resposta Cretina Para a sua pergunta A resposta Cretina é o seguinte Compre um bilhete De avião Com teu filho E vai para a Califórnia Que você vai ter Uma vida normal lá Existem alguns lugares Do mundo Onde isso já não é A gente está vivendo Aqui em alguns aspectos Que são Do neolítico Do paleolítico A pedra lascada O homem das cavernas Entendeu? Então a gente tem que ter Paciência com isso É como se você Estivesse vivendo Já numa Numa outra visão De alimento Não sei se vocês conhecem O Oberon O Oberon já foi matéria Até da televisão A gente fez um programa Até juntos Ele vive de luz Então o filme alemão Que é viver de luz Ele mostra um Um psicólogo Suíço Que não se alimenta Mais há quatro anos Ele toma um copinho De suco Assim Socialmente Ele foi pesquisado Por diferentes hospitais Então Veja bem Nós temos uma série De crenças É o código De crenças Que nos deixa Afastado Do mundo real Tanta coisa Já podia estar acontecendo Com cada um de nós Todo mundo Com graça Com muito amor Com muita gratidão Para as pessoas E procure fazer O que há de melhor Na resposta em relação ao sal Use o sal Dos Andes Ou sal do Himalaia Existem alguns sais Gema Que o sal do Himalaia Por exemplo Tem 82 sais diferentes E o sal da própria planta Porque as plantas Contém sal Então Esses sais Que estão na planta São muito Saudáveis também Para tudo isso Agora O cloreto de sódio É o menos indicador O ser humano Gosta de criar Interpretações Sobretudo Então Cada um Vai ter Uma forma De abordar Esse sistema Muito importante É que nós Integremos tudo Eu acho que a melhor Forma de integrar É essa É integrarmos Como família humana Procurar Nos aproximar E esse é outro Aspecto importante É reencontrar A nossa família humana E conversar E trocar ideias E eu Com tudo que eu trouxe aqui Eu ainda estou Um fragmento Uma minúscula parte Desse conhecimento Todo Que é um conhecimento divino É um conhecimento Do todo Que a gente não tem Então dessa vez Finalizando Muito obrigado Mais uma vez Boa noite Para todos Obrigado E aí